Couve ao apresentador Chico Pinheiro, ainda na manhã da Rede Globo de Televisão, trazer uma triste notícia da perda de uma personalidade muito importante, que infelizmente aconteceu hoje, nessa segunda-feira, 16 de agosto, após lutar contra um câncer no cérebro. Nossos sentimentos, claro, aos amigos e familiares dessa personalidade, mas antes um recado bem rápido para você. Prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Para se inscrever aqui no canal é fácil e rápido, basta você clicar no botão vermelho da inscrição, o famoso botão Zoom Vermelho, ajuda muito a gente a fazer nosso trabalho, minha gratidão sempre a você que está aí do outro lado. Tem informação que chega, né? Chico Pinheiro, durante o Bom Dia Brasil, confirmou a perda nessa madrugada de uma personalidade muito importante, o publicitário Duda Mendonça. Ele infelizmente faleceu aos 77 anos de idade, após lutar contra um câncer no cérebro. Pra piorar a situação, gente, do Duda Mendonça, ele chegou a ter Covid e por conta disso ele foi entubado, então a situação dele, da saúde dele só piorou. Lembrando, gente, que o Duda Mendonça foi o marqueteiro responsável por elegir o Lula lá em 2002, na primeira eleição do ex-presidente da República, depois acabou sendo investigado em algumas situações como o Mensalão. Nossos sentimentos, eu te encontro na próxima conexão. Tchau. Tchau.